Então vamos lá, vamos começar então com esse conceito histórico do pedal de batera. A primeira coisa que você precisa saber é que a bateria como ela é hoje, ela surgiu a partir do desenvolvimento do pedal. Antes, ela não era considerada uma bateria nessa versão moderna que a gente toca hoje. Então, enquanto instrumento, vendido como um drum set, um set de tambores, dessa forma, com essa função que tem hoje, foi só a partir do desenvolvimento do pedal. O pedal foi desenvolvido de maneira funcional pela primeira vez, surgiu um protótipo disso e até foi registrado a patente por William Ludwig. Se esse sobrenome é familiar, então você está certo. A da marca de baterias Ludwig é uma marca famosa até hoje, de bateras muito boas. Tem muitas pessoas que usam, aqui no Brasil tem menos, mas ela se sustentou até hoje. Então, seu fundador foi o cara que inventou o pedal de bateria. E essa invenção foi em 1909, olha o quanto tempo faz. E aqui eu vou mostrar a imagem pra vocês da patente registrada desse pedal de bateria. Perceba que desde essa época a gente nota que pra tocar bem com os pedais a gente tem que ter uma botinha nesse estilo. Brincadeira. Na verdade, isso era utilizado principalmente pelos drum corps, aqueles grupos militares de caixa, e por isso provavelmente foi utilizado aí nesse desenho. Porque a bateria é um conjunto de instrumentos tocados por esse tipo de banda marcial. Então imagine a revolução que foi, né, a partir do desenvolvimento do pedal, poder utilizar o pé pra tocar o bumbo, enquanto as mãos ficam livres pra fazer outras coisas. Um cara menos aí tocando percussão, que precisa e uma pessoa só pode controlar diversos instrumentos de percussão. Já a bateria com dois bumbos foi primeiramente introduzida por um bateria americano de jazz chamado Louie Belson. Ele teve essa ideia, né, tocava inclusive alguns grooves até com os singles direto, bem interessantes, fazia frases utilizando pedal duplo. Não era nem pedal duplo, né, eram dois bumbos na época, dois pedais separados aí. Então é um dado bastante interessante. Uma curiosidade sobre ele é que ele foi presidente da Remo, né, o Louie Belson, marca de peles para bateria que você deve conhecer muito bem também. Já essa versão mais metaleira aí de dois bumbos, tocados com mais pressão, associados ao heavy metal, a gente tem como pai, né, talvez um dos grandes nomes, o Dave Lombardo, do Slayer, que introduziu dessa maneira, foi um dos caras que influenciou a maioria dos bateras de metal que vieram depois, né, a introduzir e colocar os dois bumbos dentro do metal. E até hoje a gente vê, né, parece que metal sem pedal duplo ou dois bumbos tem alguma coisinha aí faltando, poderia ter algo a mais, enfim, é muito mais usado nesse estilo hoje em dia. Já o hi-hat, né, esse pedal que a gente toca, o hi-hat, a máquina de chimbal, né, máquina de chipol, máquina de hi-hat, foi introduzida, foi utilizada dessa forma, como a gente vê hoje, só muito depois, em 1926. Antes, ele era só pisado mesmo. Então a gente pode ver até pelos estilos de música mais antiga, né, o jazz, por exemplo, que o hi-hat não é tão usado pra conduzir. Ele é muito mais utilizado pra marcação de tempo, pra ter os outros instrumentistas guiados por ele, ou pra utilizar como um instrumento rítmico interessante que agrega a música. Essa versão mais baixinha era chamada de low boy ou low hat. Vou mostrar aqui uma imagem também, pra que você possa ver como é que era, né, como é que foram essas primeiras versões aí de hi-hat, pisado também, inspirado no pedal de bumbo. E em 1926, como eu falei, ele começou a ser usado nessa altura e mais utilizado, tocado com a baqueta pra conduzir. E a gente pode dizer que o pai de todos, nesse caso aí, é o Papa Joe Jones, um batera também americano de jazz, que começou a usar o hi-hat pra conduzir, tocado com baqueta, e também influenciou muitas pessoas, e aí hoje em dia é muito mais utilizado assim. E aí E aí E aí